Mais de 100 pedras de crack e outros materiais foram apreendidos na cidade de Materlândia. A polícia militar recebeu denúncias sobre o crime de tráfico de drogas em um bar. Um homem de 34 anos foi preso. Os militares encontraram com ele 101 pedras de crack. É isso tudo que tá na mesa aí, né, Jarão? Cinco buchas, três tabletes de maconha, uma quantidade de pasta base de cocaína, um caderno com anotações e cerca de R$ 260,00. Olha lá, tá tudo em cima da mesa, olha lá. Caderno pra anotar os negócios? Olha lá, dinheiro, sempre tem o cascaio, tem até moeda ali, né? E vasta variedade de drogas, é, cruz-crédio.